Ora, boas a todos e sejam muito bem-vindos ao próximo nível e a mais um dia onde as questões de jogar online em multiplataforma e com toda a gente à mistura voltam a criar controvérsia. Durante a apresentação da Nintendo de ontem foi confirmado que a Rocket League ia chegar à Nintendo Switch e ia ter cross-platform online. No entanto, tal como aconteceu com o Minecraft, temos de pôr aqui o travão nestes carrinhos de brincar porque a Sony não quer entrar novamente na festa. Ao que parece, Jim Ryan, de Sony, veio defender esta política de não ter cross-platform online apenas simplesmente porque querem proteger as crianças e existem interesses financeiros por trás. Segundo esta conversa que foi tida com o Eurogamer, Ryan tentou defender-se, tentou utilizar algumas estratégias e até mencionou que já estava a ver os jornalistas a regularem os olhos por trás da câmera. Bem, como a política era estas, não era destranhável, não? Claro que tudo isto não passa daquelas políticas empresariais estranhas onde toda a gente quer meter o bedelho, mas não pode ser porque isto e por aquilo. No entanto, o pessoal da Psyonix diz que é uma coisa só de carregar um botão. Segundo Jeremy Dunham da Psyonix, já está tudo feito, é só pôr um checklist, programar algumas coisinhas e de um momento para o outro, em menos de uma hora, já todo o mundo pode jogar em conjunto, independentemente da plataforma. É um pouco estranho ver a Sony entrar neste género de discussões quando no passado já tiveram cross-platform com outras plataformas e era um dos principais impulsionadores. Tendo em conta que até a própria Nintendo já se juntou à festa, não deve demorar muito até que a Sony tenha de ceder à pressão. No entanto, é um bocado estranho que eles já se comecem a defender com coisas que outras pessoas já andam a desmentir. As crianças devem ser protegidas, como se eles já não vissem coisas e barbaridades estranhas ao jogar online. Qual é a vossa posição em relação à posição da Sony? Concordam que deve ser um online mais restrito por plataformas ou querem jogar de forma aberta com toda a gente? Só tenham de comentar, deixem a vossa opinião. E para saber mais sobre Minecraft e Rocket League e outras coisas sobre o universo dos videojogos e não só, só tenham de nos seguir em todas as redes sociais, acompanhar-nos no Twitch nas nossas livestreams, visitar o nosso site e e nos vemos aqui no próximo nível. Tchau, pessoal!